Rádio 6,9, Rio Branco 100,9 e Fortaleza 103,3 MHz. Rádio Senado. Tudo o que foi notícia hoje no Senado Federal, você acompanha no Jornal do Senado, apresentado a partir das sete e meia da noite, no programa A Voz do Brasil, que está começando agora. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Está no ar, A Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 10 de novembro de 2016. E vamos ao destaque do dia. Ministro da Saúde, Ricardo Barros, conversa ao vivo sobre as ações do governo para melhorar o atendimento ao brasileiro. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Presidente Michel Temer quer aumentar investimento em pesquisa e inovação para a geração de empregos. É também dessa maneira que elevaremos o nível geral de produtividade do país e, volto a dizer, vamos criar empregos não comuns, mas empregos de qualidade. E maioria dos brasileiros aprova a reforma do ensino médio. É o que mostra a pesquisa do Ibope. A Voz do Brasil ainda vai falar do acesso a aparelhos auditivos no SUS e uma linha de crédito que ajuda na compra de equipamentos para pessoas com deficiência. Hoje, na apresentação, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br. O governo anunciou hoje que vai informatizar dados do Sistema Único de Saúde para melhorar o atendimento e gerar economia para os cofres públicos. A medida foi anunciada durante reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que voltou a funcionar depois de quatro anos. A informatização do sistema é resultado de uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A ideia é integrar os dados do SUS entre estados, municípios e governo federal. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, falou das vantagens da iniciativa. Isso nos permitirá ter controle absoluto de todo o prontuário eletrônico, da ficha médica de cada cidadão brasileiro, para que ele tenha a sua disponibilidade e que ele possa ser atendido em qualquer unidade de saúde, onde o médico acessará o seu prontuário eletrônico, terá todas as informações, evitará a repetição de exames. Na reunião do Conselho, também foi anunciada a liberação de verbas para o pagamento de despesas de anos anteriores do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O ministro da área, Gilberto Kassab, deu a notícia. O Ministério da Fazenda assegura para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, o MCTIC, um bilhão e meio de reais voltados para a quitação de restos a pagar. O presidente Michel Temer, que preside o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, destacou a importância de se investir em ciência e inovações para a geração de empregos. Promover o crescimento do país, você faz por meio destes setores, que são geradores de avanços industriais, de avanços comerciais, de avanços de serviços tecnológicos e, portanto, geradores de emprego no nosso país. E também foram anunciados mais recursos para pesquisas. Vão ser beneficiados 101 projetos selecionados pelo Programa de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que são redes de pesquisadores de diversas áreas espalhadas pelo país. Reportagem, Ney Pereira. A tecnologia já está ajudando a lidar com multas de trânsito por meio de um aplicativo para celular, que garante até um desconto maior para o motorista. E a partir do dia 15 deste mês, as empresas que têm frota de veículos também vão contar com essa facilidade por meio de um serviço na internet. Desde o início do mês, uma das maiores dores de cabeça para quem é proprietário de veículo particular já pode ser resolvida pelo smartphone. As multas de trânsito. Tudo pelo sistema de notificação eletrônica, o SNE. Dá para cadastrar o veículo, receber notificação de infrações e até transferir a multa para outro condutor. Além de um desconto de 40% na multa, como explica o diretor de relacionamento com o cliente do Serpro, empresa pública que criou o sistema, André de Césaro. Ele vai conseguir então já fazer o aceite, digamos, da penalidade e pagar com o desconto. E a partir do dia 15 de novembro, empresas também vão ter acesso ao SNE. Nesse caso, é tudo pelo computador. Segundo dados do Registro Nacional de Veículos Automotores, Renavan, aproximadamente 11 mil empresas possuem mais de mil veículos cadastrados no país. Pelo sistema, elas vão ter a opção de cadastrar frotas com milhares de veículos e também se beneficiar do desconto de 40%, como destaca de Césaro do Serpro. Então a vantagem é que ela vai ter, digamos, num painel único, tomar conhecimento dessas multas e optando também no prazo legal para pagamento das multas, também não havendo recurso, terão direito também não ao desconto de 20% e sim de 40%. Por enquanto, o desconto pelo aplicativo ou pelo site vale para infrações cometidas em estradas federais. O endereço do sistema de notificação eletrônica, na internet, é o sne.denatran.serpro.gov.br. Reportagem Leonardo Meira. Momento Social. Nos últimos dias, um boato sobre pagamento de parcela extra do Bolsa Família se espalhou pela internet e levou muita gente até as agências da Caixa na tentativa de sacar o dinheiro. A Lúcia Lopes, que mora em Pelotas, no Rio Grande do Sul, recebe o Bolsa Família. Mãe de três filhos, ela está desempregada e é com o dinheiro do programa que coloca comida em casa. Então, a dúvida da Lúcia é sobre esse boato. Quem responde é o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. Oi, ministro. Eu sou a Lúcia de Pelotas e ouvi boatos que vai ter dinheiro extra para o Bolsa Família em dezembro. É verdade, né? Ô, Lúcia, eu quero te dizer que não há nenhuma previsão fora do que é feito normalmente de pagamento do Bolsa Família. Não existe uma quota extra. Isso é um boato para causar confusão, é proposital, deve ter até uma finalidade política. Procure verificar. Quando tu tem uma informação, procure confirmar no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Ou ligue, sem nenhum custo, para o 0800 707 2003. Repito, 0800 707 2003. Não acredite nesses boatos. Não acredite nisso. Agora, o pagamento está sendo feito corretamente todos os meses. Foi dado o reajuste, o presidente Temer autorizou o reajuste. Isso tudo nós estamos fazendo e vamos fazer muito mais. E você também tem dúvidas sobre ações e programas sociais do governo? Mande então sua pergunta para a gente. O nosso e-mail é voz.ebc.com e twitter.com.br a Voz do Brasil. Tem também o nosso Facebook. É facebook.com.br Bolsa Família. A sua pergunta vai ser respondida aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe! Uma pesquisa realizada pelo Ibope mostrou que mais de 70% da população aprova a proposta de reforma do ensino médio apresentada pelo governo. A medida provisória da reforma foi apresentada pelo governo em setembro e ainda está em debate no Congresso. A pesquisa feita entre o fim de outubro e o começo deste mês aponta que 72% dos entrevistados são a favor das mudanças no ensino médio propostas pelo governo em uma medida provisória. Entre as mudanças está a opção pelo ensino técnico. Esse ponto específico tem aprovação de 70% das pessoas. Luiz Henrique Carvalho, que trabalha como fiscal em uma loja de Brasília, acha que essa seria a mudança mais importante, a possibilidade de preparar o estudante para o mercado de trabalho. Porque não adianta eu sair com um certificado de conclusão de ensino médio desempregado. Eu tenho que sair trabalhando. E é uma forma de valorizar os estudantes no Brasil. A proposta de reforma também prevê a flexibilização do currículo do ensino médio de acordo com áreas de conhecimento, competências e habilidades. Essa ideia é aprovada por 77% dos entrevistados. Para o garçom Elton Mendes Mota, ficaria mais fácil planejar a carreira. Eu acho isso muito bom, porque desde cedo ele já vai focar naquilo que ele realmente quer. Então eu acho que ele não vai ter nenhum problema nenhum no que ele vai fazer, porque ele já vai se preparando desde então de muito cedo. A proposta de ampliação das escolas em tempo integral, também dentro da reforma enviada ao Congresso, tem aprovação de 85% dos entrevistados. Ainda estão previstas mudanças como o aumento da carga horária anual e a determinação de que o ensino da língua portuguesa e matemática seja obrigatório nos três anos do ensino médio. Quem explica é o ministro da Educação, Mendonça Filho. Quero ratificar que o Brasil é um país que pode ser caracterizado como um jabuticaba. É o único que tem um ensino médio que todo o conteúdo de disciplinas é obrigatório, 13 disciplinas, nenhuma flexibilidade, nenhuma ênfase que possa ser dada ou definida pelo próprio estudante. O Ibope realizou a pesquisa com 1.200 entrevistas em todo o país, com margem de erro de 3%. Reportagem Carolina Becker. 19 horas 10 minutos no horário brasileiro de verão. Pessoas com deficiência podem acessar linha de crédito facilitada para comprar aparelhos. E no Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez, a gente também fala do tratamento de graça para pacientes com deficiência auditiva. É daqui a pouquinho. Boas expectativas para a colheita de milho, arroz, feijão e soja. É que a produção brasileira de grãos para a safra 2016-2017 pode ser recorde. A previsão é da Conab. A safra de grãos 2016-2017 deve ser a maior da história do país. É o que mostra o levantamento feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, em outubro, que indica que a produção pode alcançar 215 milhões de toneladas no período para o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Nery Geller. O aumento previsto para a produção de grãos é resultado de vários fatores. Primeira competência do nosso produtor, de realmente avançar mesmo em épocas de crise. E também o fator climático, que é bastante positivo nesse ano. E as ações do governo federal, dando segurança e crédito, principalmente no custeio. Para o superintendente de informações do agronegócio da Conab, Haroldo Antônio de Oliveira, são resultados positivos também para o abastecimento do país. Uma safra importante, principalmente porque ela recupera a produção de arroz, aumenta a produção de feijão, traz uma informação de trigo muito boa. A área plantada no país também deve aumentar, cerca de 2% em relação à safra anterior. Reportagem João Pedro Neto. O governo federal libera nesta sexta-feira 10 milhões de reais para a prevenção de deslizamentos na região serrana do Rio de Janeiro. De acordo com o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, o dinheiro será aplicado na reativação das estruturas de alarme da defesa civil da região. Que possamos estar preparados para eventuais acontecimentos naquela região, neste período em que se aproxima o verão, porém, com reações climáticas que naquela região acabam gerando a incidência de chuvas. E de forma preventiva, o presidente Michel Temer nos pediu que pudéssemos fazer a verificação e dar o apoiamento para que o Estado possa reativar essa estratégia, esta estrutura e assistir a esta região do Estado. Hoje o governo federal liberou quase 37 milhões de reais para obras contra a seca no interior do Ceará. O ministro Hélder Barbalho também esclareceu que o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, Denox, vai construir adutoras para levar água aos municípios cearenses mais atingidos pela estiagem. Você na Voz do Brasil E tem mais participação hoje. A ouvinte Josivânia do Nascimento, de Vitória, do Santo Antão, lá em Pernambuco, mandou sua pergunta. Vamos ouvir. Boa noite. Aqui é Josivânia. Josivânia, eu sou de Pernambuco. Eu gostaria de saber se existe algum banco que faça crédito de acessibilidade para a compra de aparelho auditivo. Gostaria de receber uma resposta. Josivânia, nossa produção foi atrás de uma resposta para você. A repórter Natália Kosliski é quem responde. Boa noite, Natália. Olá, ouvintes. Olá, Josivânia. Boa noite a todos. Nós entramos em contato com o Banco do Brasil para buscar essa informação e apuramos que o banco disponibiliza um financiamento para melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência. É a linha de crédito BB Acessibilidade. Para o acesso, são necessárias duas coisas. Primeiro, ter uma conta no Banco do Brasil e ter uma renda mensal de até 10 salários mínimos. O gerente-geral da Unidade de Negócios Sociais e Desenvolvimento Sustentável do Banco do Brasil, Asclepio Soares, conversou com a gente e explicou os benefícios dessa linha de crédito e como os cidadãos devem fazer para ter acesso a ela. É importante falar das condições da linha de crédito, que são as melhores do mercado. Nós estamos falando aí de taxa de juros de 5% ao ano, algo em torno de 0,4% ao mês. E as pessoas podem pagar esse financiamento em até 60 vezes. E como é que elas podem fazer para ter acesso a esse financiamento? Procurar a sua agência de relacionamento do Banco do Brasil. E olha só, Josivane, o financiamento serve para cadeiras de rodas, aparelhos auditivos, órteses, próteses, andadores, entre outros produtos de tecnologia assistiva. É importante lembrar que essa linha de crédito pode ser aberta por um terceiro, sem grau de parentesco, desde que direcionada para atender a necessidade da pessoa com deficiência. E nós aqui da Voz do Brasil agradecemos a sua participação e esperamos que você consiga acessar esse programa no Banco. Agora é com vocês aí no estúdio. E a gente vai aproveitar essa pergunta da Josivane para falar sobre a deficiência auditiva. Você que está ouvindo a gente, já parou para pensar como é a vida de quem tem problemas de audição? O silêncio não foi por acaso, não. Hoje é Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. E a Voz do Brasil lembra os ouvintes que o Sistema Único de Saúde oferece, de graça, diversos tratamentos, cirurgias e reabilitação para pacientes com deficiência auditiva. Há três anos, a vida de Leide Ellison da Silva mudou drasticamente. Por causa de complicações em uma cirurgia da vesícula, ela ficou em coma durante quatro meses e perdeu totalmente a audição. Bilateral, lado direito e lado esquerdo. Dizem que foi por causa dos medicamentos, os antibióticos eram muito fortes. Em fevereiro deste ano, ela recebeu implantes cocleares, uma cirurgia para implantação de próteses que reabilitam a audição dos pacientes. Leide, que já está ouvindo e se comunicando, agora vai passar por um processo de três anos de readaptação. Mas ela conta que voltar a ouvir foi como nascer de novo. Nossa, era horrível. Você não ouvir nada, não entender nada do que a pessoa fala. Com certeza, nasci de novo. A operação e agora os procedimentos de reabilitação de Leide são feitos pelo Sistema Único de Saúde. A rede pública oferece todo o tratamento. Segundo o médico otorrinolaringologista André Luiz Sampaio, referência nesse tipo de cirurgia no Brasil, os procedimentos totalmente pagos pela rede pública são um grande passo de inclusão social. Se o indivíduo vai pagar, ele não tem nenhum tipo de saúde suplementar, ele vai pagar o implante, realmente é algo que eu acho que na realidade do nosso país apenas um número muito limitado de pessoas teriam acesso a esse tipo de dispositivo, de reabilitação e tudo mais. Entre janeiro de 2000 e agosto deste ano, foram realizadas mais de 7.400 cirurgias desse tipo no Brasil. Entre janeiro e agosto deste ano, foram 505 procedimentos. Os candidatos ao tratamento precisam preencher alguns requisitos e passam pelas avaliações de um time de profissionais, como explica o médico André Luiz Sampaio. Tanto o médico, quanto toda a sua equipe, composta por assistente social, composta por fonoaudiólogos, por terapeutas, não é? Tem que ter isso tudo reunido no mesmo ambiente para que o paciente passe por essas avaliações e então a gente consiga determinar se ele vai ser ou não candidato à operação de implante coclear. É importante lembrar que por uma lei federal, crianças recém-nascidas devem passar pelo teste da orelhinha antes de terem alta da maternidade. O teste identifica possíveis deficiências auditivas e o diagnóstico precoce ajuda a garantir o sucesso do tratamento. Reportagem Carolina Becker. E você também pode participar da Voz do Brasil. Você conta a sua dúvida e a gente busca uma resposta. Isso, é simples. Grave uma mensagem contando a sua história e mande para o nosso e-mail, voz.ebc.com.br ou no WhatsApp, 619-9862-7345. Eu vou repetir, 619-9862-7345. Depois a produção da Voz do Brasil vai procurar a resposta para você. Participe. 19 horas, 19 minutos no horário brasileiro de verão. E agora nós estamos aqui no estúdio para conversar com o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Ele está aqui ao vivo com a gente para falar sobre o atendimento de saúde aos brasileiros. Boa noite, ministro. Boa noite, Glaucio. Boa noite, Ayrton. Boa noite a todos. Boa noite, ministro. Ministro, nós vamos começar falando do Mais Médicos. Mais de 18 mil profissionais do programa atendem 63 milhões de brasileiros pelo país afora. Como é que anda o programa, ministro? O programa está muito bem. Nós estamos fazendo reposição de médicos que completaram 3 anos e retornam a Cuba. São 3.500 só nesse final de ano. E escolhemos as vagas mais atraentes em capitais, regiões metropolitanas. Abrimos o edital para mil vagas de médicos brasileiros. Esperamos que os brasileiros venham e assumam essas vagas para atender a população. Agora, ministro, muitos ouvintes que estão ligados agora querem saber se a formação desses profissionais no Brasil, se isso também é uma preocupação do governo. Sem dúvida. Nós temos, além do pilar dos conveniados para atender a população com a demanda imediata, temos os novos cursos de medicina, que são muitos novos cursos criados, e também a ampliação da residência médica. Com isso, no futuro, teremos médicos brasileiros para ocupar todos esses postos. Então é isso, ministro, levar mais médicos para o interior e também formar esses profissionais? Formar mais médicos para que tenhamos oferta de mão de obra, para que esses postos no interior, nos distritos indígenas, em todos os locais do Brasil, sejam ocupados por brasileiros. Esta é a missão do Mais Médicos. Ministro, vamos falar também sobre a informatização dos prontuários em todo o país. Por que isso é tão importante? Porque interligando todo o serviço de atenção básica hospitalar e ambulatorial, nós teremos controle de tudo que se faz na saúde e poderemos economizar muito, evitando duplicação de entrega de remédios, replicação de exames, e tendo a velocidade e a praticidade de quando um brasileiro procurar atendimento médico em qualquer lugar do mundo, o médico poder abrir o seu prontuário, ver sua ficha médica, os seus últimos exames, e poder diagnosticar com muito mais facilidade esse mal-estar que a pessoa esteja sentindo. Ministro, se não correr, então, fica sem o recurso do governo? Sem dúvida nenhuma. Nós temos que fazer um esforço muito grande para que, rapidamente, todo o sistema esteja interligado. Assinamos hoje, com o Mínio Kassab ainda e com o presidente Temer, um protocolo para que toda a articulação de informatização, município, estado e união esteja pronta, para que o sistema de atendimento às pessoas esteja disponível online, para que eu possa saber como é investido a cada minuto, cada real na saúde dos brasileiros. Ministro, agora o nosso assunto é zica. Está chegando o verão e como é que o governo está se preparando para a chegada das chuvas e o combate do mosquito Aedes aegypti? Dia 20, agora, iniciamos uma campanha publicitária, mostrando às pessoas as consequências de não combater os focos de mosquito. Dia 25, temos o dia nacional de mobilização para o combate ao mosquito Aedes aegypti e depois, toda sexta-feira, será dia de combater focos de mosquito. As escolas, as empresas, todos estarão mobilizados para motivar as pessoas a fazer a limpeza desses focos a cada semana. O ministro, então, o brasileiro tem que participar, cuidar da casa dele, é isso? Só a participação de cada brasileiro no programa de combate ao mosquito poderá nos dar sucesso nessa tarefa. Não há força pública que consiga fazer isso. Portanto, cada brasileiro está convocado para essa missão de combater o mosquito Aedes aegypti e evitar dengue, chikungunya e zika vírus, que são muito nocivas à saúde dos brasileiros e podem marcar toda uma vida se não tivermos esse cuidado. Ministro da Saúde, Ricardo Barros, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui na Voz do Brasil. Um prazer estar aqui ao vivo, presente com vocês. Abraço para a Glaucia, o Ayrton e a todos os nossos ouvintes. Boa noite. 63 mil trabalhadores tiveram emprego garantido com o programa de proteção ao emprego. 116 empresas de todo o país aderiram ao programa e 34 pedidos ainda estão em processo de análise. Para relembrar o que é o PPE, a empresa solicita redução de jornada de trabalho de seus funcionários. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal julga a ação que discute cobrança de IPTU sobre imóveis da União utilizados pela Petrobras. Prefeitura de Cidade Paulista tem que rebaixar calçadas para acesso de pessoas com deficiência. Concessionária de energia deve indenizar mulher por casa incendiada. Agora em Brasília, 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou o Liana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. Plenário do Supremo Tribunal Federal inicia julgamento para decidir se Petrobras deve pagar IPTU de imóvel que a empresa alugou da União. A Petrobras questionou a cobrança do imposto sobre um terreno no Porto de Santos. Ricardo Viola. A empresa alega que a Constituição Federal proíbe a União, os estados e os municípios de cobrar tributos uns dos outros. A chamada imunidade tributária recíproca. A estatal argumenta que o município Paulista de Santos não poderia cobrar IPTU de uma propriedade da União. Mas ao votar o ministro Marco Aurélio, relator do caso, destacou que as sociedades de economia mista, como a Petrobras, estão sujeitas aos mesmos direitos e deveres tributários da iniciativa privada. As sociedades de economia mista são empresas estatais que também contam com recursos de investidores. Para o ministro Marco Aurélio, a imunidade recíproca não vale para as atividades comerciais, como no caso dos serviços prestados pela Petrobras. Cuida-se de pessoa jurídica direito privado com claro objetivo de oferir lucro e, posteriormente, distribuí-lo aos acionistas. A imunidade recíproca não foi concebida com tal propósito. Já o ministro Edson Fachin discordou, entendendo que as sociedades de economia mista estão, sim, isentas de IPTU ao ocupar imóveis da União. Para o ministro, as operações desenvolvidas pela Petrobras no terreno da União, em Santos, possuem utilidade pública. Assim, ele concluiu que a empresa tem direito, no caso, à imunidade tributária. O julgamento foi suspenso, pois o ministro Luiz Roberto Barroso solicitou mais tempo para analisar o caso antes de votar. Prefeitura de Santos, em São Paulo, deve rebaixar calçadas para acesso de pessoas com deficiência. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Ochoa. O Tribunal de Justiça paulista determinou a adaptação das calçadas sob pena de multa diária de mil reais. O município de Santos recorreu ao STJ, alegando, entre outros argumentos, que não houve previsão orçamentária para as obras. O relator-ministro Herman Benjamin destacou que a ação civil pública pretende apenas que as ruas, já escolhidas e reformadas pela Prefeitura de Santos, sejam adaptadas para pessoas com deficiência. Segundo o ministro, o cumprimento dessa medida não depende do poder de decisão do administrador. Companhia Energética do Ceará deve indenizar mulher em 190 mil reais por ter a casa incendiada. O acidente ocorreu devido a um curto-circuito após apagão Johnny Luna. De acordo com o processo, em outubro de 2012, houve um apagão na região nordeste, atingindo o município cearense de Maracanau, onde a mulher mora. Ela disse que ao retornar à energia, houve um curto-circuito que ocasionou o incêndio de grandes proporções na casa. Segundo a juíza do caso, é responsabilidade da concessionária de energia elétrica reparar os danos causados aos consumidores por defeito na prestação do serviço. Concessionária de veículos é condenada a indenizar vendedor em 10 mil reais. O empregado alegou que foi vítima de assédio moral por parte do gerente da loja, Fred Guimarães. O empregado diz que o gerente xingava os funcionários e chegou a abaixar as calças durante uma reunião. Testemunhas confirmaram o comportamento inadequado do gerente. Ao decidir pela condenação da empresa, o juiz destacou que o direito da empregadora de cobrar resultados não pode exceder certos limites. Um motorista que capotou o carro e foi parar em Rio após passar em uma boca de lobo descoberta deve ser indenizado em 33 mil reais. A decisão é da justiça de Santa Catarina ao condenar a prefeitura de Brusque, Carlos Ribeiro. A prefeitura disse que a culpa foi do motorista de um outro automóvel que teria provocado o acidente de trânsito. Mas para o juiz do caso, o município tem o dever de manter e de conservar as vias públicas em boas condições, com a sinalização de desníveis e de obstáculos. Prefeitura de Senador Canedo, em Goiás, deve dar posse à mulher aprovada em concurso público para auxiliar educacional. Ela não havia recebido notificação da nomeação. De acordo com a decisão da Justiça Goiana, a prefeitura faltou com respeito ao princípio da publicidade. Esse princípio determina a notificação pessoal do candidato sobre a convocação para nomeação e posse. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br E siga pelo Twitter. Twitter.com.br A você, uma boa noite. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal. Está no ar. O Jornal do Senado. Renan Calheiros vai convidar Sérgio Moro e Rodrigo Janot para discutir projeto de lei de abuso de autoridade. Instalada no Senado, comissão especial que pretende acabar com os supersalários do funcionalismo público. Regufe apresenta projeto que limita taxas de juros cobradas do consumidor final. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. O presidente do Senado, Renan Calheiros, vai convidar o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e o juiz federal, Sérgio Moro, para discutir o projeto que aumenta a pena para o abuso de autoridade. Senadores defendem o debate, mas divergem sobre a possibilidade de votação da proposta ainda neste ano. Repórter Érica Cristian. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, deve anunciar na quarta-feira o novo relator do projeto que aumenta a pena para o abuso de autoridade. O parecer estava sendo elaborado pelo senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, que abriu mão por assumir a liderança do governo no Congresso Nacional. Apresentada em 2009 por uma comissão de juristas, a proposta prevê prisão, pagamento de multa e perda do cargo para servidores públicos, como policiais, juízes e procuradores. Renan Calheiros quer convidar o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, o juiz federal, Sérgio Moro, além de representantes da Polícia Federal, para discutirem o projeto. Digam o que é que não está bom, o que pode melhorar. Isso só aperfeiçoa o processo legislativo. E essas pessoas, sem dúvida nenhuma, vão poder qualificar essa lei. E a lei que nós temos no Brasil é de 1965. A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, é favorável ao debate com os representantes das categorias que serão atingidas pelo projeto, mas considera que a votação da proposta agora pode prejudicar a Lava Jato. Agora, acho que é inoportuna. Sou contrário a qualquer iniciativa que venha, de alguma maneira, representar fragilização do trabalho da Lava Jato. O senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, descartou o enfraquecimento da Lava Jato com a votação do projeto. Os brasileiros já deixaram claro que Lava Jato é, hoje, uma instituição. E eu, entre eles, também quero que seja preservada e que seja mantida a integridade do funcionamento da Lava Jato. O projeto, que está numa comissão especial, poderá ser votado diretamente pelo plenário. Foi instalada hoje a comissão especial que pretende acabar com os super salários do funcionalismo público. Entre as propostas está o fim dos chamados penduricalhos, que são benefícios pagos indiretamente como salário, a exemplo do auxílio moradia, indenizações, vantagens e gratificações pagas a juízes, por exemplo. A relatora da comissão, senadora Kátia Abreu, do PMDB de Tocantins, defende o fim do aumento em cascata, que é a concessão automática para diversas categorias do aumento salarial dos ministros do STF. Ela também quer acabar com o que chamou de privilégios injustificáveis de parte do funcionalismo. Não dá mais para inventar benefícios, criar benefícios, inclusive até separando eles da folha principal para não ser justificado como salário. Então, se eu sou concursada para um serviço público, para a cidade tal, isso já impõe uma residência fixa minha neste local. Eu não vou trabalhar a cada tempo num local para justificar o auxílio moradia. A comissão será composta por oito senadores que farão levantamento dos super salários nos três poderes e apresentarão as propostas no prazo de 20 dias, prorrogável por mais uma semana. O senador Reguffe, do Distrito Federal, apresentou o projeto que limita as taxas de juros cobradas do consumidor final. Ele propõe que o COPOM, Comitê de Política Monetária, seja obrigado a uma vez por trimestre, além de definir a taxa Selic, definir também a taxa máxima de juros a ser cobrada do consumidor. Hoje, disse Reguffe, os juros cobrados por bancos e por cartões de crédito são exorbitantes. E citou alguns exemplos que podem ser vistos no site do Banco Central. O banco mercantil, por exemplo, cobra 513% de juros ao ano de cheque especial e as taxas de cartão de crédito podem chegar até a 1.360% ao ano, disse ele. Para Reguffe, o poder público precisa fixar um limite para isso, assim como também a taxa Selic deve ser reduzida. O Brasil tem uma taxa Selic de 14% ao ano. 1% a menos na taxa de juros significa uma economia aos cofres públicos com juros da dívida pública de R$ 17 bilhões por ano. Então, se quer arrumar recursos, um caminho é reduzir a taxa de juros. Agora, ela não pode ser feita por decreto, porque se reduzir a taxa Selic por decreto, vai acontecer o que aconteceu no Brasil e explodiu a inflação. A taxa de juros tem que ser reduzida de forma sustentável, reduzindo também os gastos públicos. O senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, elogiou decisão do governo federal de retomar 1.600 obras inacabadas em 1.071 municípios de todo o país, inclusive em várias cidades matogrossenses. Segundo ele, são mais de 20 mil obras paralisadas no Brasil. Isso mostra que o problema do país, que agora passa por uma crise econômica, é além da falta de planejamento, de desperdício de dinheiro público, disse o senador. E essas 1.600 obras, que serão retomadas nos próximos quatro meses, representam, na verdade, um pequeno alento para a população. Porque eu sempre tenho dito que uma obra inacabada não serve para nada, serve prejuízo maior ainda à população, porque foi investido o recurso público, e infelizmente a população não tem o direito de usar, e isso é fruto do imposto pago pelo cidadão. E o senador Pinto Itamaraty, do PSDB do Maranhão, disse que uma comissão fará o levantamento de obras inacabadas em todo o país, para identificar os responsáveis. Por exemplo, no estado do Maranhão, nós temos a BR-335, que foi parada várias vezes, que tem aí como responsável principal o DENIT, por falta de pagamentos, algumas empresas quebraram os contratos, e esta comissão, ela vem numa hora oportuna. Vem exatamente para que a gente possa buscar todos os responsáveis, para uma discussão, e buscar os caminhos viáveis necessários para a continuidade dessas obras. Uma das principais metas do Brasil para reduzir a emissão de gases de efeito estufa é acabar com o desmatamento ilegal até 2030, e reflorestar pelo menos 12 milhões de hectares de terras. No Brasil, os desafios para cumprir o compromisso são muitos. Financiamento, políticas sociais e fiscalização. Repórter Paula Groba. Em 2008, o Brasil já estabelecia um plano nacional de mudanças climáticas, prevendo o fim do desmatamento ilegal em 2015. Os avanços foram significativos a partir de 2006, mas estudos apontam que a Amazônia brasileira ainda contou com uma perda florestal de 174 mil quilômetros quadrados entre 2000 e 2013, representando 5% da superfície original da floresta, área maior que o estado do Ceará. E apesar de algum progresso, a Organização das Nações Unidas ainda estimou que, de 1990 a 2015, o Brasil registrou uma redução de quase 55 mil hectares no tamanho de suas florestas. Em 2015, durante o Acordo de Paris, o país mais uma vez prometeu o fim do desmatamento ilegal, dessa vez até 2030, e ainda prevendo um reflorestamento de 12 milhões de hectares. Mas o que falta, de fato, para que o Brasil obtenha resultados positivos? Na opinião da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, faltam políticas públicas e financiamento. O alcance do desmatamento zero, ele vem com a aplicação de políticas de desenvolvimento sustentável. Enquanto a gente discute essa necessidade, nós estamos debatendo e prestes a votar a PEC 55, que é aquela que limita os gastos públicos. Para o relator da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, o dinheiro para ações do Brasil no cumprimento das metas não deve vir apenas do governo, mas também da iniciativa privada e de outros países. Nós temos que fazer uma discussão aqui no Congresso Nacional, para que a gente possa dar um norte, no sentido de que a janela do financiamento não virá só dos bancos públicos federais, virá do setor privado. E é a partir da COP22, a Conferência das Partes sobre o Clima, que acontece em Marrocos até o dia 18, que as metas começam a sair do papel, já que serão definidos modelos de financiamento, maior clareza da iniciativa dos países e fiscalização. Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-612211. A ligação é gratuita. Jornal do Senado. Apresentação Tiago Medeiros e Marluce Ribeiro. Áudio Walter Dalbelo. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Jornal da Câmara dos Deputados. Câmara desobriga Petrobras de explorar todos os cantos do pré-sal. Relator transforma em crime prática de Caixa 2 nas campanhas. Deputados atestam descaso aos atingidos pela tragédia em Mariana. Boa noite. Comissão de Direitos Humanos reúne uma série de denúncias sobre a falta de atendimento adequado às populações atingidas pelo rompimento de barragem da mineradora Samarco, na cidade mineira de Mariana. A tragédia que resultou na morte de 20 pessoas completou um ano no dia 5 de novembro. Ouça mais detalhes na reportagem. Deputados da Comissão de Direitos Humanos da Câmara visitaram 10 municípios afetados pelo acidente, nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Segundo o presidente do colegiado, deputado Padre João do PT de Minas Gerais, muito pouco foi feito em prol das vítimas, que estão vivendo em situação vulnerável. Ao longo do Rio Doce, não há água para consumo humano ou mesmo para lavar roupa. Padre João critica a criação de uma fundação pela empresa Samarco, que estabelece os critérios de quem tem direito a receber os benefícios financeiros. O dono da pousada recebe o castão, que equivale lá a um salário mínimo. Mas os trabalhadores que foram demitidos da pousada não recebem. A dona da lojinha de artesanato recebe o castão, mas um de artesãos nenhum recebe. Essas comunidades todas estão sem receber absolutamente nada. Quando a gente vai na unidade básica de saúde, o índice de doenças renais é uma coisa assustadora, porque já tem estudo de mais de uma universidade comprovando alto índice de metais e uma superbactéria. Padre João afirma ainda que a falta de recursos representa uma questão de prioridade da empresa. Ele diz que já foram investidos mais de 60 milhões de reais em uma hidrelétrica no município de Rio Doce. Qualquer cidadão ou vinte pode entrar no site da Renova, que é a sua fundação, e vão acompanhar esse assamamento. Lá eles estão priorizando a limpeza da hidrelétrica para voltar a funcionar mais. O povo sequer está incluído é como atingido. Padre João critica ainda a atuação dos governos em relação ao caso, e afirma que não há perspectiva para reparar os danos econômicos, sociais e ambientais causados. Os deputados da Comissão de Direitos Humanos pretendem agora reunir todo o material colhido na visita, incluindo as denúncias e áudio e vídeo, para apresentar um relatório até o fim do mês. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati. Meio Ambiente Na semana passada, entrou em vigor oficialmente o Acordo de Paris, tratado adotado por 195 países, relativo às mudanças climáticas. Segundo José Nunes, do PMDB de Tocantins, é necessário que toda a humanidade seja motivada a mudar seus hábitos e preservar o meio ambiente. José Nunes destaca que o aquecimento global já traz grandes prejuízos para o Brasil com a estiagem. A deputada cita como exemplo o Tocantins, que, segundo ela, vem sofrendo com secas cada vez mais rigorosas ano após ano. Justiça A Comissão Pastoral da Terra do Amapá divulgou nota em que repudia a decisão da Justiça que concedeu recentemente ao responsável pela chacina da família Magave, ocorrida em 1994, terras que pertenceram às vítimas. Janética Piberib, do PSB, salienta a importância de tornar o caso público. A Comissão Pastoral da Terra afirma que a área pertencente à família foi apropriada indevidamente por um empresário que não vai ao Estado há mais de 20 anos. Janética Piberib destaca a luta da família e da pastoral para reverter a decisão. No fim de outubro, um sargento da Brigada Militar foi morto em uma troca de tiros com bandidos armados que assaltavam uma agência do Banrisul, em Irval Grande, no Rio Grande do Sul. Luiz Carlos Reisen, do PP, lamenta o ocorrido e pede que o assaltante seja punido exemplarmente. Luiz Carlos Reisen critica alguns defensores dos direitos humanos que, segundo ele, têm como objetivo proteger criminosos. De acordo com ele, os direitos humanos deveriam se mobilizar para dar apoio aos familiares do policial morto em serviço. Depois de receber um grupo de fazendeiros brasileiros que produzem na Bolívia, Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, denuncia que eles estão prestes a perder suas terras. Segundo ele, esses produtores possuem certidões de posse, mas algumas medidas do governo boliviano estão colocando em risco o direito às propriedades. Geraldo Rezende destaca que as fazendas são produtivas e que a decisão boliviana tem como objetivo apenas beneficiar movimentos sociais. O deputado pede que o governo brasileiro interceda pelos produtores e os protejam de um possível calote. Deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária foram à Austrália conhecer o sistema de aprovação e avaliação de defensivos agrícolas daquele país. Integrante da comitiva, Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, avalia que para se modernizar, a agricultura brasileira precisa de menos burocracia. Ele defende a modernização da legislação para os fitossanitários com a elaboração de projetos que agilizem os registros dos produtos. Segundo Valdir Colato, enquanto na Austrália o registro é feito em três anos, no Brasil o prazo pode chegar a dez anos. Saúde A Associação dos Amigos dos Autistas promove no dia 27 de novembro, em Salvador, na Bahia, a corrida Quem Ama Corre. Tia Heron, do PRB, antecipa que o objetivo, além de promover atividade física, a saúde e o bem-estar, é ajudar a associação. Idealizado por padrinhos solidários, Tia Heron ressalta que o evento terá apoio e a presença de artistas em favor da conscientização e combate ao preconceito às pessoas portadoras da síndrome do autismo. Na Índia, comitivas de autoridades de diversos países tiveram acesso vedado à Conferência das Partes da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, destaca que o fato gerou desconforto na delegação brasileira. O deputado cita a reportagem que o embaixador brasileiro na Índia avalia que a situação pode ser revertida, já que o encontro vai até sábado. Heitor Chu presta solidariedade aos brasileiros impedidos de entrar no evento. Votação O plenário da Câmara terminou a votação do projeto de lei que permite que outras empresas explorem sozinhas o petróleo brasileiro que está na chamada camada pré-sal. Isso muda a regra atual, em que a Petrobras é obrigada a ter participação de pelo menos 30% em cada bloco e liderar todas as atividades de exploração. Como a proposta já foi aprovada no Senado, agora vai para a sanção presidencial para virar lei. Acompanhe a reportagem. A parte principal da proposta que permite à empresa pública escolher quais reservas vai explorar já tinha sido aprovada no mês passado, mas trechos ainda precisavam ser analisados e poderiam mudar o teor do texto. Isso era uma tentativa de parlamentares da oposição de amenizar as mudanças para a Petrobras, estabelecendo, por exemplo, que ela continuaria obrigada a participar da exploração dos campos que tivessem reservas acima de 1 bilhão de barris de petróleo, mas não tiveram sucesso. O deputado Carlos Aratino, do PT de São Paulo, foi um dos que criticou as novas regras. É um projeto que entrega a nossa maior riqueza ao controle dessas multinacionais. É verdade que nós propusemos no regime de partilha a parceria com empresas de fora do país ou empresas privadas nacionais, mas sob o controle operacional da Petrobras, para que ela mantenha o conhecimento do subsolo, o ritmo de produção e decida quando é melhor produzir o petróleo no nosso país. Mas a bancada governista alegava que a Petrobras está endividada e liberar a exploração para empresas privadas pode acelerar os investimentos. Consequentemente, os repasses para os governos que recebem royalties dessa exploração. É o que defendeu o deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro. As multinacionais já operam de há muito, em parceria com a Petrobras, em vários campos. A questão é a seguinte, o Brasil tem petróleo? Tem muito. Reservas na ordem de 80 bilhões. Qual a capacidade hoje instalada no Brasil para explorar e tirar essa riqueza do mar? Cerca de 1 bilhão ano. Vamos esperar 50 anos? É realmente paralisar um setor que é fundamental para o nosso desenvolvimento. O plenário da Câmara também terminou de votar a medida provisória que acaba com a Rede Nacional de Rádios para transmitir a voz do Brasil às 7 horas da noite. Com o texto, todas as emissoras do país poderão veicular o programa das 7 às 9 horas da noite, desde que seja feito sem interrupção. Agora, a medida vai para o Senado e precisa ser votada até o dia 22 para não perder a validade. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes. Na manhã de hoje, o plenário aprovou proposta que regulamenta a profissão de esteticista no país. Pelo texto, o profissional esteticista poderá atuar como esteticista e cosmetólogo nível superior, ou como técnico em estética nível médio. A matéria segue para análise do Senado. Por decisão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o projeto que muda as regras do acordo de leniência terá mais tempo de debate na Câmara. Acordo de leniência é semelhante à delação premiada, só que celebrado por empresas. A ideia é garantir isenção ou atenuação das punições, desde que elas colaborem com as investigações. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou nesta quinta-feira que determinou a retirada da urgência do projeto, que altera as regras do acordo de leniência, para que possa haver uma maior discussão do texto pelos parlamentares. Segundo Maia, o objetivo de pedir a urgência foi exigir que o relatório fosse apresentado. Eu que tirei de pauta ontem, não deixei votar a urgência, não foi por causa de crítica nenhuma. Foi porque eu fiz aquilo que eu estava pensando em fazer, colocar a urgência na pauta e pedir ao relator para apresentar o relatório. E agora o relatório está em discussão com a sociedade. É isso que é importante, que eu estou dizendo, a gente não vai votar a matéria sem o debate. Entendeu? Agora eu não vi essa crítica. Agora, eu coloquei em debate, os líderes agora têm a matéria, o texto, a imprensa tem o texto, o governo tem o texto, o tribunal de contas tem o texto, todo mundo tem o texto para criticar ou para elogiar e para melhorar o texto. Maia voltou a defender que o governo apresente uma proposta para que estados e municípios em dificuldade de fechar as contas possam resolver seus problemas financeiros de maneira mais rápida, sem desorganizar o equilíbrio fiscal promovido pelo Executivo. Segundo o presidente, uma das soluções para estados e municípios em dificuldade financeira seria a alteração das regras de recuperação de ativos no exterior antes do fim do prazo, 31 de outubro, o que poderia garantir mais 13 bilhões de reais para estados e municípios. O momento é muito delicado, por isso que eu sempre defendi que nós tínhamos que ter mudado a regra da repatriação para poder arrecadar mais dinheiro. Se nós tivéssemos feito isso antes do final dessa primeira fase da repatriação, nós tínhamos arrecadado próximo a 100 bilhões de reais, o que teria garantido a estados e municípios aproximadamente 12 a 13 bilhões de reais. Não resolveria o problema do Rio, porque como a regra é pelo fundo de participação, o estado do Rio, por ser um estado mais rico, receberia menos, mas resolveria o problema de todos os municípios, quase todos os municípios da maioria dos estados. Então nós temos que encontrar soluções dentro da realidade fiscal brasileira. Sobre as matérias a serem votadas na próxima semana, May informou que pretende votar na quarta-feira a urgência e o mérito do projeto que endurece o acesso a benefícios do INSS, a proposta de emenda à Constituição, que trata do chamado Recurso Especial, apresentado ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, e o projeto que prorroga e amplia incentivo fiscal para esportes. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. O Brasil ocupa a 11ª posição na América Latina em saneamento básico. As forças armadas estão sucateadas e os impostos estão aumentando. Cabo Daciolo, do PT do B do Rio de Janeiro, cita estes fatores como parte de um conjunto de outros tantos problemas que afetam o país. Cabo Daciolo menciona ainda a situação do Rio de Janeiro, em que o governo estadual liberou milhões de reais em isenção fiscal e agora faz propostas que prejudicam principalmente os servidores públicos do estado. O desequilíbrio fiscal não causa apenas o desemprego, mas a crise que hoje é observada em vários estados. A avaliação é de Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, que cita como exemplo o Rio de Janeiro, que não consegue fechar suas contas atrasando o salário do funcionalismo. O deputado elogia a gestão que vem sendo feita em São Paulo. Segundo Gilberto Nascimento, ao contrário de outras administrações, o que se constata no estado é o equilíbrio fiscal, que garante aos funcionários o pagamento do 13º salário. O Nites Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul, relator do projeto de lei conhecido como 10 medidas contra a corrupção, apresentou o parecer final que manteve como crime a prática de Caixa 2 em campanhas eleitorais e transformou a corrupção de altos valores em crime hediondo. Lorenzoni elaborou um texto alternativo que modifica a proposta original apresentada pelo Ministério Público em março ao Congresso e que teve o apoio de mais de 2 milhões de assinaturas. Acompanhe a reportagem. Uma das mudanças diz respeito aos chamados testes de integridade, que consistem em simular a oferta de propina para ver se o servidor público é honesto ou não. De acordo com o projeto original, o teste seria obrigatório para policiais. Pela proposta de Lorenzoni, os testes serão usados apenas em processos administrativos e podem ser aplicados a qualquer servidor público. O relator acrescentou a possibilidade de juízes e promotores serem enquadrados por crime de responsabilidade em casos de abusos, medida que não existia na proposta original. Para Lorenzoni, o substitutivo da maneira como foi apresentado não permite a anistia do crime de Caixa 2. Ele afirmou isso ao responder o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, que diz estar preocupado com a tipificação do crime, que não existe hoje no Código Penal, mas que é previsto no artigo 350 da legislação eleitoral, como falsidade ideológica ou omissão de informações. Valente disse temer que a lei possa retroagir para beneficiar o réu, já que ele não poderia ser enquadrado por um crime que não existia. Mas o problema que fica é a questão da retroatividade. Ao tipificar o crime aqui no Código Penal, o Caixa 2 não será perdoado, ou seja, não haverá anistia de Caixa 2. Não, não tem anistia de Caixa 2. Por quê? Porque se tiver elementos, vai pelo 350, vai para o Código Penal. O grande problema é que o mundo real brasileiro, no campo eleitoral, em 50 anos não conseguiu condenar ninguém. Lorenzoni também acatou a proposta de escalonar o tamanho das penas para crimes de corrupção, de acordo com os valores desviados. Assim, a pena de corrupção, que varia hoje de 2 a 12 anos de prisão, poderia chegar a 25 anos, quando superar 10 mil salários mínimos. O relator manteve ainda a proposta original do Ministério Público, que previa o enquadramento de corrupção com valores superiores a mil salários mínimos, como crime hediondo. Para Onyx Lorenzoni, a medida serve para evitar benefícios penais para os condenados, como progressão da pena. E aquilo que algumas pessoas criticaram aqui, que é transformar o crime de corrupção em crime hediondo, nós também usamos o escalonamento para o crime de alta corrupção. Qual é o objetivo disto? É evitar os sursis ou os indultos. O relator acrescentou outras medidas que não estavam previstas na proposta original, como a previsão de cumprimento imediato de pena após o julgamento de segundo grau, como decidiu recentemente o Supremo Tribunal Federal, e criou a figura do denunciante do bem, que já existe na legislação de outros países e pode até receber uma recompensa se denunciar crimes. Onyx Lorenzoni acatou parcialmente algumas propostas polêmicas sugeridas pelo Ministério Público, como limitar a concessão de habeas corpus apenas para casos de prisão ou ameaça de prisão ilegal. De acordo com a proposta, o juiz deve ouvir o Ministério Público se o habeas corpus for interferir nas investigações. Ele não acatou pontos polêmicos, como a possibilidade de prisão preventiva para evitar a dissipação de bens desviados ou a fuga do suspeito, e o uso de provas ilícitas obtidas de boa-fé. Essas medidas serão analisadas por uma comissão especial que trata da reforma do Código de Processo Penal. O substitutivo apresentado por Onyx Lorenzoni deve ser votado na semana que vem na comissão especial. Se aprovado, vai para o plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Política. Alex Manente, do PPS de São Paulo, agradeceu à população de São Bernardo do Campo que lhe deu a oportunidade de participar do segundo turno das eleições municipais. O parlamentar obteve 41% dos votos. Independente do resultado, Alex Manente se comprometeu a continuar encaminhando emendas para que o próximo governo tenha a possibilidade de implantar obras de infraestrutura importantes para São Bernardo do Campo. A Confederação Nacional dos Municípios realiza em Brasília o seminário Novos Gestores 2017-2020. Cláudio Cajado, do Democratas, ressalta que promoveu vários encontros com prefeitos baianos e que o seu gabinete sempre estará disponível para atendê-los. Cláudio Cajado destaca que muitos gestores estão tendo contato com a administração pública pela primeira vez. Para ele, é essencial mostrar aos futuros prefeitos a importância de uma administração responsável e eficiente. Na opinião de Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, as duras críticas de alguns deputados às ações do governo de Michel Temer, culpando-o pela recessão, precisam ser revistas. Alguns oradores, segundo ele, podem imaginar que a população não sabe votar. Mauro Pereira pondera que a população deu sua resposta nas urnas, já que apenas 19% da população votou em partidos que apoiam o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, que, em seu entendimento, é o verdadeiro culpado pela crise. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma ótima noite para você. Boa noite. Até amanhã. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19h.